Olá, você que tem um ventilador desse daqui e ele parou de funcionar, travou, não tá funcionando mais, ele só fica fazendo aqui barulho zoom, 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 vou ensinar você a resolver isso agora, vem comigo aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao canal SOS do dia, hoje vou ensinar a vocês como consertar um ventilador, quando ele para de funcionar, você está usando ele no meio da noite, quando ele para de funcionar. Esse conserto é bem simples, mas desde que ele não tenha bobina arrebentada, se ele não tiver bobina nenhuma arrebentada, ele só parou só, você põe ele na tomada, ele não funciona, o conserto é simples, eu vou mostrar aqui como que é que faz, deixa eu virar a câmera para vocês poderem olhar o ventilador. Bom, o ventilador é este, né, da marca Britânia e tal, tudo, mas isso serve para todos os ventiladores. Bom, eu vou ligar ele na tomada, ó, ligando ele aqui na tomada, só um minutinho, ó, ligado na tomada, ele só faz o barulho e tenta rodar, ó, tá vendo? Ele só faz barulho e tenta rodar, ó, tá vendo? Eu mexer no seletor, então vamos lá, vamos tentar arrumar ele agora. Então, galerinha, tá aí ele tudo desmontado, desmontei ele todo, né, lembre-se que quando você for abrir qualquer aparelho eletrônico ou elétrico, você tira ele da tomada, tira ele da tomada, ok? Não, tenta mexer aqui com ele ligado na tomada, que isso é muito perigoso. Então, vamos lá, ó, vamos tentar ligar ele aqui, tá, só um minutinho, ó, ele tá ligado aqui agora, né? Vamos ver se ele vai funcionar aqui, ó, tá vendo? Ele tá até duro aqui, ó, ele só faz barulho, ó, tá vendo? Ele tá até duro. Então, aí agora nós vamos arrumar ele agora, tá? Ele tá todo desmontado, vamos arrumar ele agora. Aqui tá ele todo desmontado, né? É, ele tá meio que travado. O que que a gente vai fazer? Um anti-ferrugem, um white lube, lubrificante, e aplicar no rolamento dele. Deixa eu focar lá pra vocês. Espera agir. Espera agir aí, mais ou menos, opa. Espera aí, lá agir aí, mais ou menos, uns dois minutos. Até pro anti-ferrugem. Tirar toda a sujeira dele, cabelo, poeira, essas coisas. Apliquei mais um pouquinho, espera um pouquinho. Tá vendo que ele tá até fervendo lá, ó. É porque tá limpando alguma graxa velha, alguma coisa, poeira, essas coisas assim. Espera, dá uns dois minutinhos aqui e já voltamos. Muito bem. Estamos aqui nós novamente. Como eu falei aqui, esperei agir. Aí, ó, pode ver que agora ele tá, ó, macinho. Você tem que ir jogando o anti-ferrugem. E movimentando ele até ele amolecer de novo, ó. Tá macinho agora. Tá, gente? E lembrando, gente, fazendo isso com ele desligado da tomada. Pelo amor de Deus. Não deixa ele ligado na tomada e vem fazer isso, não. Ok? Então, vamos lá. E outra coisa também. Esse procedimento é só pra ventilador que tá travado. Que tá travado. Ele não pode tá queimado as bobinas. Não pode ter nenhuma bobina arrebentada. É só aqueles que para de noite. Você deixa ele ligado. Quando é de manhã, ele tá quente demais e tá quebado. E não tá rodando. Então, você desmonta ele e faz esse procedimento, ó. Perfeito. Vamos montar ele agora e ver se ele tá funcionando. Bom, gente. Eu quis fazer um teste nele antes de montar ele tudo. Né? Liguei ele aqui na tomada. Né? E pra nós poder ver se ele tá funcionando, ó. Agora tá rodando belezinha. Vamos ver se ele tá funcionando, ó. Vou ligar o seletor. Aí tá aí o nosso ventilador. Mas a gente olhando assim, parece que ele tá meio fraquinho em tudo. Né? Vamos montar ele tudo direitinho e ver se ele tá realmente funcionando perfeito. Ok? Então, meus amigos. Tá aí. Funcionando perfeitamente, ó. Rodando pra tudo quanto é lado. Na ventania. Né? Ó. Um fraco. Mais forte. É isso aí. Então tá aí funcionando. Perfeitinho. Deixe o seu like aí. Ok? Tamo junto. Tá aí funcionando. Tá aí funcionando.